O canal Nightclub é justamente pra divulgar, né, a Woman's Nightclub, que é uma casa que vai ser inaugurada do lado do Vila Country. Tô brincando, velho, né? Você achou que era outro canal ali, irmão? Não, olha, eu tô fazendo backup de áudio. O que tá acontecendo? Vai chover, irmão? Ixi Maria. Só com dor de carro, e daí? Você achou que eu vou poder colocar a capa de volta? É lock não. Então, backup, vídeo, vídeo, backup. Por quê? Porque eu fiz o suporte na Savosta luxo pra gente poder viver o presente, né? Porque senão você fica pra lá e pra cá, vive o passado, você tem que viver o presente. E do presente pro futuro, entendeu? Então você acompanha comigo que eu tô fazendo, você pode ver se eu tô cagando ou não, se eu tô dirigindo sem mão, né? Porque esse carro, ele é piloto automático, então você pode ficar sem mão, tranquilo. Esse modelo de Savosta veio com isso, e aí deu caralho. Aí já vai ter um cara, ô meu Deus do céu, olha aí, ele fica nele com as suas mãos, é um perigo. E vai, dá, dá. Fica tranquilo, velho, imagina, é só tomar graça. E é sempre um prazer inenorável. E uma das coisas que eu quero já conversar com vocês é que é o seguinte, teve um cara que fez uma previsão há três anos atrás. E eu deixei esse cara passar, vou voltar aqui, chega da piloto automático, acabei de desligar. Ele fez uma previsão, se você viu aí, vai chegar as novas Triumph Street Triple. E eu, quando tinha a 675, né, Daytona, tava parado no farol, e chegou um cara do meu lado, e falou, rapaz, essa aí é aquela 765. Eu falei, não, brother, essa aqui é a 675 da Daytona e tal. E quando ele questionou aquele momento, que ele não sabia, né, ele falou, essa moto, eu sei qual que é que tu tá falando, é da Honda, essas motos são boas demais. Então, se eu ficar abaixo do banco, né, has hats, rapaz, essa moto é boa demais. Então, assim, ele já sabia que a Triumph, dali três anos, ia trazer o motor 765, olha que coisa. E eu não valorizei, queria ser bonitinho desse cara agora, porque eu queria perguntar algumas coisas e... Não é? Então, você imagina, já tinha confusão do cara falar, essa aí é a 576, 675, agora a 765. Vocês não tão pensando no público brasileiro. Enfim, vai ser um tesão, vai ser do caralho, imagina uma Daytona 765, né? Só não pode amansar, né? Os caras gostam de amansar o corno, mas eu entendo também. Deus doce, não é isso, não é isso, não é isso, não é isso, não é isso. Mas é isso, o cara já sabia, né? Puta merda, é foda, a gente não valoriza uma coisa dessa, é... O mundo, ele é... Outra coisa que eu respondi um e-mail recentemente, Da... Lucimara, uma coisa assim, uma dama. E ela falou assim, ela tá, acho que tá passando no Detran e tal, não sei o quê. Ela falou, não sei se você vai ler esse e-mail e tal, não sei o quê. E realmente, alguns acabam passando. Eu até disse que quando for igual, que eu já respondi que tem no canal, eu não iria responder. Então, alguns ainda eu tô mandando o link, que eu já falei, mas tem uns que eu tô deixando passar, porque é muita coisa. E não é por maldade, é porque, às vezes, enche o saco um pouco e fala a mesma coisa, uma vez que já tem o vídeo, você teve a preguiça de ver, você não vai falar que você não teve preguiça, que você teve aí logo, certo? Então, tudo bem, mas não tem problema você ter preguiça, tá bom? Faz parte também, eu te entendo. No final, a gente acaba se entendendo todo mundo. Ela falou assim, putz, eu queria tirar uma dúvida, é... Eu tava com uma dúvida, e eu vi alguns canais e não achei nada, tá, não sei o quê, e aí uma galera indicou o seu canal. Eu sei que é um canal pra senhores... Canal pra senhores foi foda, tá ligado? Então, agora eu descobri, meu. Porra, a terceira idade tá crescendo, porque a gente tá chegando, chegamos a 80 mil inscritos aí, tudo terceira idade, meu. Então, somos todos senhores... Somos todos senhores e não sabíamos. Agora eu entendi. Por isso que o crescimento é lento com qualidade. Não é? Caralho, mano. Eu sabia que eu tava ficando velho, mas ao ponto de virar um senhor, já foi foda, né, senhor? Olha, velha, eu respondi e-mail pra você, não é um canal de senhor, é que eu falo um pouco mais sério as dicas, justamente porque se eu não falar sério é uma dica, caralho, né? Mas assim, não é... Entenda, não é que eu tenho um pouco mais de idade, que é que eu virei um senhor. É só, sei lá, minha mãe me obrigou a estudar, eu acabei fazendo colégio, faculdade, etc e tal, graças a Deus, graças a meus pais também, graças a mim que eu não desisti, graças a todos os cosmos, etc. Mas é um canal normal, como é, senhores. É um canal normal, tá? Então, fica tranquila, fica sossegada e é isso. Me pediram rotatória, rotatória eu vou fazer, deixa eu chegar a moto. Vai ser, inclusive, um tesão fazer com a Husky, porque se tem uma coisa que ela não tem, é baixa, né? Então é... Vai ser bom essa rotatória, vai ser diferente, inclusive. Então é isso, se você gostar desse tipo de câmera, a gente pode fazer vários aí, enquanto estamos sem motoca, quando eu pegar o carro, entendeu? Vamos se divertir. É que chega uma hora que falta assunto, né, filho? Aí eu vou ter que falar um pouco do meu dia a dia. Você topa ou não? Porque é isso, né? A coisa é essa. Inclusive, filhos, eu queria falar um negócio pra vocês também interessante. Geralmente a galera pergunta, pô, como é que eu livo de um high, sabe como é que não sei o quê? E teve os vídeos que eu fiz de análise de quedas. Teve um que foi um boom legal, teve um outro que também foi bom e teve um que ficou esquecido. Eu vou botar os três links aí na descrição. Dá uma olhada nesses vídeos, porque lá eu falo, eu justamente pego uma imagem, te mostro e falo o que você poderia fazer pra ter evitado e tal. É bacana. Principalmente se você, dependente do nível que você tá, dá uma olhadinha, fica feliz, porque pode te ajudar de alguma forma aí. Tá bom? Esse vídeo vai ser foda, 5,2,2,9. Faz tempo que eu não fazia isso, tá ligado? Mas tudo bem. Você merece, né, filho? 80 mil inscritos, eu jamais pensei que atingi uma marca dessa, principalmente com o jeito que eu levo o meu canal. Não é todo mundo que gosta, não é todo mundo que tem paciência. Então eu trouxe até meu lado, o Vitor de Seca, um lado mais humorado, porque no começo eu era mais sério e eu nunca fui sério. Eu sou sério quando tem que ser, quando não tem que ser, eu sou eu. Então, porra, velho, eu tô muito feliz e espero, de repente, chegar aos 100 mil inscritos aí pra ter uma placa, compartilhar com vocês, deixar no meu quarto e ver o que que é um trabalho sério, o que que é um trabalho honesto, o que que é um trabalho sem usar ninguém, meu, com vocês, que vocês fazem parte disso, que vocês compartilhem o que vocês querem, que vocês curtem o que vocês querem, e vocês me fizeram chegar até aqui, então eu também não seria ninguém se não fosse vocês, e eu me lembro muito bem disso, e a gente nunca esquece de onde a gente veio, eu vim da 9 de julho, agora a gente tá no Morumbi, e é isso aí, entendeu, filhos? Então, let's thugs and the follows, because it's dangerous in Chico e Trust, together, né? Together!